Música Na história da humanidade nós tivemos três revelações. A primeira foi Moisés, um espírito preparado para vir naquele momento oportuno, aonde já havia uma civilização para dizer aos homens aqui encarnados de que existia apenas um Deus, diferente de todas as crenças da época que acreditava em vários deuses. Então esta revelação trazida por Moisés, um espírito preparado para isso, ele codifica então em os dez mandamentos as leis de Deus. Imaginem vocês um povo que vivia escravizado pela Babilônia, depois Egípcio e depois Pérsias. Imaginem vocês um povo rude, violento, nômades. Como é que Moisés fez isso? Um povo inculto, imaginem vocês viver num deserto, sendo escravos. Então pouquíssimos eram letrados. Foi uma dificuldade muito grande de Moisés trazer isso para o próprio povo judeu hebraico, que muitas vezes se rebelava. Mais ou menos seis mil anos depois, vem a segunda revelação, Jesus. Trazendo Deus, não mais um Deus vingativo de Moisés, não mais um Deus que exigia sacrifícios de animais, mas um Deus que é Pai. Um pai de amor e pai de todos os homens, não somente hebraico, mas sim de todos os pagãos, de todos aqueles que nasciam na terra, eram filhos de Deus. Passa-se mil oitocentos anos, reencarna então Allan Kardec, um espírito pronto para trazer para nós, mais conhecimentos a respeito da criação da Gênese, da qual é bíblica e ensinada por Moisés. Vem Kardec explicar para nós o porquê que o mundo fora criado seis dias, ou seis grandes períodos. Então nós tivemos os alicerces, as fundações da doutrina espírita, nas cinco obras codificadas por Allan Kardec. Onde nós temos um livro de moral e filosofia, que é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, que apresenta a fenomenologia mediúnica, o evangelho segundo o espiritismo, que apresenta a moral do Cristo, que é a base da religião espírita, porque o espiritismo não criou religião nenhuma. Ele fala também do céu e do inferno. Existe realmente inferno? Existe realmente céu? Allan Kardec estuda isso nessa obra. E nós vemos na quinta obra, que fecha a codificação, sistematizada por Kardec, no livro A Gênese. Muito bem. Todas as obras básicas trazem, esses cinco livros, trazem os princípios, os elementos que estruturam a doutrina espírita. Então todo e qualquer conhecimento que vem depois de Kardec tem que ser coerente com esses princípios, com esses elementos que dão fundamento à doutrina espírita. E que são organizados didaticamente por Kardec. Por quê? Ela representa um patrimônio ético, moral, além de científico e filosófico. A doutrina espírita é um conjunto de esforços de uma grande falange de espíritos sábios e bons, como nós vimos aqui na mensagem de hoje, Santo Agostinho. Tem João Evangelista, tem o Espírito de Verdade, Platão, Fenelon, Apóstolo Paulo, tantas outras entidades, espíritos, guias superiores, todos eles trouxeram a doutrina para nós. Kardec não inventou nada, não foi da criação do pensamento dele, não foi ele que inventou o Espiritismo. Ou seja, Kardec veio encarnar para poder assimilar esta sabedoria que ele já tinha no seu inconsciente, trazido do mundo espiritual e aqui organizar então a doutrina espírita que nós consideramos a terceira revelação. Porque Jesus já havia dito, eu mandarei outro consolador. Porque não posso dizer-vos tudo agora e o consolador virá e explicará tudo o que eu disse. É o que a doutrina espírita faz. Com base na moral do Cristo, na ciência, na razão, ela cria uma fé. Uma fé racional, doutrinária, dentro da ética cristã. Então, essas obras básicas constituem aí o fio do prumo, que ergue o edifício da doutrina espírita. E outros autores recentes vão sendo paulatinamente incorporados nisso. Principalmente, as obras ditadas por Chico Xavier. Temos aí excelentes obras de André Luiz, Emmanuel, outros escritores. E temos também escritores contemporâneos, pós-Kardec. Que trouxeram também a sua contribuição. O que vem em ser, então, a criação? O que vem a ser, então, a progressão dos mundos? Kardec estuda isso na quinta obra chamada A Gênese. A Gênese, podemos dizer, que ela é a história da nossa evolução. Lançada em 1868, Gênese, essa palavra vem do grego, Gênesis, que significa geração. Como as coisas são geradas, como elas sucedem no tempo. É um conjunto de fatos que concorre para a produção de qualquer coisa. Então, a Gênese da alma, a Gênese orgânica, a Gênese do próprio planeta Terra, como ele foi formado, a Gênese universal, como isso tudo foi formado, é estudado nesse livro. Biologicamente, Gênese significa a formação, a produção, o desenvolvimento de qualquer ser orgânico, a partir de uma célula orgânica, um órgão, um indivíduo ou uma espécie. E na fisiologia, Gênese significa o modo como se formam os elementos anatômicos, forma, e também de acordo com os corpos, sólidos, líquidos, gasosos, tudo isso a partir da matéria primitiva. Estas definições constam, então, da enciclopédia brasileira mérito. A Gênese, nós falamos aí, então, que ela traz o resultado do ensino coletivo dos Espíritos. Por quê? Kardec não se servia apenas de um médium, ele se servia de vários médiums e em vários locais do mundo da época. Então, ele recebia mensagens da Europa, dos Estados Unidos, da própria França, e ele, então, codificava essas mensagens e tirava dali do seu cerne o discernimento, o bom senso, a lógica e a razão. Então, quando ele tinha dúvida, ele perguntava para os Espíritos. É daí que nasceu o livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas dadas pelos Espíritos. Então, coube ao Espiritismo alicerçar a ciência da época. Em 1800, já havia uma ciência biológica, geográfica, astronômica, mas ainda um pouco incerta quanto às verdadeiras razões do mundo. E Kardec, então, pergunta aos Espíritos superiores. E eles trazem, para nós, a compreensão da Gênese retificando equívocos da própria ciência. Então, a Gênese reflete a opinião geral da doutrina espírita sobre os assuntos ali estudados. Opa, opa, deixou ir para a frente. Uma opinião sobre a Gênese de uma personalidade muito honesta, franca, do Espiritismo e muito respeitada. Herculano Pires, ele fala sobre a Gênese por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo questões da formação do mundo, desenvolvimento do globo terrestre e questões referentes ao Evangelho. esse livro, a Gênese, se ramifica de maneira mais difusa do que os outros. Ou seja, ele tem conceitos mais detalhados da obra Gênese, da estrutura do universo. Então, no primeiro capítulo desse livro, a gente estuda como foi revelado o Espiritismo. É da forma como eu falei, os fenômenos mediúnicos é que trouxeram para Kardec a revelação espírita. Ok? No capítulo 2, Allan Kardec estuda Deus, a existência de Deus, a sua natureza divina, a providência de Deus e a visão de Deus. como a humanidade tinha na época e como o Espiritismo vinha explicar essa existência e visão de Deus. No capítulo 3, ele fala sobre a origem do bem e o mal. Existe Satanás? Existe demônio? Nós estamos vendo um ali, do desenho, e será que ele funciona da maneira como falavam as religiões? Será que Deus teria criado um ser eternamente voltado para o mal? Com que fim? Então não existe isso de Satanás. O que existe são o mal dentro de cada um de nós. Ainda espíritos em progressão, em evolução. ele fala do instinto, da inteligência e da destruição dos seres vivos uns pelos outros. Ou seja, o que é o bem e o mal? Filosoficamente, cientificamente e de acordo também com a moral cristã. Ele fala do papel da ciência na Gênese. Então ele leva em consideração todas as teorias científicas da época. que vieram confirmar o que já havia dito o espiritismo. Quando Darwin estudou a teoria da evolução das espécies e publicou o seu livro, isso já estava escrito lá no livro dos espíritos, explicando a evolução dessas espécies. Então os espíritos agiram de vários modos em várias partes do mundo. Ou seja, aquilo que Darwin falou sobre a mudança da forma biológica, o espiritismo tinha concordado e já dito antes, lá no ano de 1857 com o livro dos espíritos. Então ele fala que ciência e espiritismo tem que andar de mãos juntas. E na Bíblia tem muita alegoria. Alegoria de Adão e Eva, da raça adâmica, da criação do mundo em seis dias. Então ele estuda isso de forma científica e vai então nós vamos entendendo e compreendendo a evolução do universo, do mundo, da criação e esses absurdos desaparecem então com o conhecimento científico da doutrina espírita. Se uma religião se nega a avançar com a ciência ela vai andar sozinha. Então nós espíritas aceitamos sim as teorias científicas. Muitas vezes eu digo pra vocês por tudo que nós já estudamos muitas vezes nós vamos até além da teoria biológica física geográfica com muito mais explicações é o que acontece nessa obra. Ele fala dos antigos e modernos sistemas do mundo como é que antigamente lá Moisés Sócrates Platão Pitágoras criaram teorias sobre a criação do mundo firmamento as águas superiores águas inferiores como é que se dava as chuvas para isso tudo eles procuravam uma explicação então Kardec estuda isso e vai adequando a essa teoria científica na época inadequadas para uma realidade maior esse capítulo uranografia é maravilhoso né uranografia para nós atualmente é astronomia aonde ele estuda o espaço o tempo com a criação da matéria as leis e as forças a criação universal como foi criado o nosso sistema solar os satélites cometa a via láctea tudo isso a vida universal a diversidade dos mundos né tudo isso é estudado por Allan Kardec e ajudado mediunicamente pelo espírito galileu através do médium Camille Flamarion que era astrônomo Camille Flamarion era astrônomo e médium um espírito já vindo aqui na terra para essa experiência e colaboração com a doutrina espírita Kardec também estuda os períodos geológicos terrenos tá como foi formada a terra a teoria sobre a formação e nós vemos hoje por exemplo que a teoria do Big Bang se encaixa dentro da teoria proposta pelos espíritos né isso também é visto as revoluções do mundo vejam vocês aí nesse desenho como era a criação dos continentes na época da primeira era geológica era tudo grudado olha lá o continente sul-americano era grudado a África né isso é chamado de Pangea ou seja havia várias placas todas ligadas entre elas e que foram se afastando e criando aí os continentes mas no começo já está provado que é assim e o espiritismo já havia dito isso anteriormente hoje é científico isso está comprovado tá então são as revoluções que aconteceram no planeta terra o dilúvio os cataclismos e os possíveis cataclismos futuros terremotos tsunamis tudo isso é explicado gênese orgânica é um capítulo maravilhoso ali Kardec estuda a formação dos seres viventes a formação dos seres orgânicos eles surgiram espontaneamente como é que foi isso ou surgiram dos átomos das moléculas proteínas esse estudo é maravilhoso tá e dentro dele ele coloca a escala da evolução concordante com a teoria de Darwin só que ele vai além porque Darwin estuda a evolução biológica mas Kardec estuda a evolução espiritual que está por trás que causa a evolução biológica é o espírito que faz isso como que ele faz isso Kardec estuda isso então desta maneira e a criação do homem o homem realmente veio do macaco ele estuda isso e hoje nós vemos que as teorias científicas da criação do homem a paleontologia bate com os critérios colocados ainda no ano de 1862 esse homem foi um gênio olha aquele espírito preparado para isso gênese espiritual como é criado o espírito como é que o espírito se liga à matéria como é que o espírito cria o corpo humano como é feita as reencarnações é possível um ser passar de um mundo para o outro quando os mundos progridem o evangelho disse as pessoas também progridem então nós passamos de mundos inferiores para mundos superiores isso se chama emigração emigração ou migração de quem vem de lá de fora para cá como aconteceu com a raça adâmica adão e Eva é um símbolo de uma raça que veio do planeta capela para cá e reencarnaram aqui no tempo dos primatas então a doutrina espírita estuda isso tá da onde que veio a raça adâmica ela estuda também a gênese mosaica o que que é os seis dias da criação quem são adão e Eva eu já falei pra vocês e a perda do paraíso o que que significa a perda do paraíso significa que o homem foi dado o livre-arbítrio de fazer o que ele quisesse mas ele teria a sua responsabilidade então é por isso que nós perdemos o paraíso porque nós somos responsáveis por nós mesmos perdemos aquela inteligência que tem nos animais irracionais e que vivem que voam que comem que fazem seus ninhos dos animais eles vivem no mundo do paraíso porque eles não tem karma eles não tem eles não sofrem a lei de ação e reação e nós sim se fazemos algo errado nós temos que resgatar então essa perda do paraíso é o conhecimento intelectual que traz para conosco o livre-arbítrio e a questão da responsabilidade individual os fluidos ele estuda a natureza fluídica a formação desde a matéria primitiva que ele chama de fluido cósmico universal e todas as suas gradações quem estuda o colégio a faculdade sabe que nós temos toda uma tábua de elementos periódicos Allan Kardec e a doutrina espírita estuda isso qual a primeiro átomo criado ele vê lá é o hidrogênio depois o hélio e assim por diante e esta por trás dessa criação atômica molecular existe uma inteligência ou é o caos caos cria caos agora inteligência cria formas inteligentes então ele estuda isso a inteligência por trás da matéria a formação a propriedade da matéria as ações dos espíritos sobre a matéria a fotografia do pensamento porque o pensamento é matéria vocês sabiam disso? e pode ser fotografado apesar de ser uma matéria energética mas ainda é matéria tá então estudamos Deus o espírito a matéria primitiva o princípio espiritual e os corpos materiais neste capítulo e aí por fim Allan Kardec estuda como é que Jesus fez os milagres para nós espíritas não existe milagre porque Deus não muda as leis para favorecer ninguém somos somos todos criados iguais com as mesmas condições as mesmos recursos agora por que que então Jesus curava cego multiplicou o pão curava obsediados né e curava os leprosos porque ele conhecia toda a formação da matéria ele diz antes que a terra fosse eu sou então Jesus já existe muito antes do sistema solar ele conhecia todas as leis da natureza e ele sabia manipular essas leis e então curar uma pessoa leprosa nas suas moléculas nas suas células ele sabia como recuperar uma visão e aí ele não cura todo mundo também vai a questão também do merecimento tudo isso é visto então dentro do sentido teológico né dos milagres o espiritismo faz milagre não faz Deus faz milagre também não vamos estudar então essas questões do sobrenatural tá estuda também a superioridade de Jesus o que eram os sonhos de Maria que ela se encontra com os anjos para a concepção de Jesus e as estrelas né que guiaram os magos até onde Jesus nasceu era realmente estrela tudo isso nós vamos estudar nesse livro fabuloso que é a Génese no seu capítulo penúltimo se não me engano ele estuda aqui as profecias elas realmente podem ser feitas alguém de nós por exemplo pode pode visualizar o que vai acontecer no futuro e mandar recado para todo mundo pode os profetas faziam isso o maior deles é João o evangelista que escreveu o apocalipse é todo profecia né é até bem complicado entendê-lo então as as predições falam que vai acontecer no futuro ou seja no fim dos tempos mas na verdade esse fim dos tempos não existe na forma como nós entendemos que tudo vai acabar como diz o evangelho lá no início da lição de hoje os mundos progridem a terra também vai progredir e vai se tornar um mundo de regeneração e isso já começou viu gente não tem data marcada mas já começou acreditamos eu particularmente acredito que logo depois da segunda grande guerra mundial já houve a intervenção dos espíritos e essa triagem está acontecendo então espíritos que não estão comprometidos mas com o bem com a moral cristã já não vão mais reencarnar aqui e isso está acontecendo gradativamente e é isso que vai melhorar então a terra tá e com isso o último capítulo são chegados os tempos vocês já devem ter ouvido falar que nós estamos numa transição planetária o evangelho já anunciava isso no ano de 1850 tá todos os planetas tem que evoluir então quando chega uma época que de um ciclo que há que de melhorar o que que acontece uma geração nova vem reencarnar e aqueles espíritos ruins já não mais nascem aqui então é por isso que hoje nós vemos aí crianças hiper ativas que alguns dão o nome de crianças índigo hoje uma criança não é igual ao meu tempo não que a gente nascia ficava todo enfaixadinho no quarto escuro durante sete dias não via luz e todo amarrado acho que os mais antigos aqui vão lembrar disso hoje já nasce quase falando eu tenho um neto de um ano e meio que nós não estamos dando conta dele é brincadeira os espíritos que estão nascendo agora vocês tomem cuidado com seus filhos não são fáceis não são espíritos que perguntam que querem saber e vão até o fim e teimam eles não foram igual a nós lá do passado que tinha uma imposição da religião e acreditava em tudo são espíritos que estão aqui para mudar o mundo ok essa é a geração nova que vem aí e kardec então nos explica como é essa modificação pessoal então concluindo aqui a nossa palestra eu convido vocês a vir estudar conosco o livro A Gênese a partir do dia 22 de fevereiro aos domingos às 5 horas da tarde quem vier precisa se inscrever lá na frente com a Ivone dá o nome e telefone porque nós precisamos saber quantas pessoas virão para acomodar isso em salas grandes pequenas maiores e bem como para adquirir o livro que vai custar 8 reais tá na biblioteca tem chama-se A Gênese a preço de custo 8 reais para acompanhar os estudos precisa do livro ok então nós concluindo num estudo mais amplo e profundo da codificação espírita é possível sim mostrar o desenvolvimento de temas dos fatos que foram colocados sinteticamente em o livro dos espíritos e que podem ter uma complementação também em obras posteriores por exemplo Evolução em Dois Mundos de André Luiz não é um livro fácil não mas ele complementa a Gênese então nós vamos estudar junto com a Gênese ok e mais outras vamos ter vídeos também e vamos ter multimídia para apresentar todos os estudos deve demorar mais de um ano com certeza tá todos os domingos às 17 horas agradeço a todos fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 e aí tchau